E acabou de subir uma menina lá em cima, lá, pra bater foto. Batei foto? Agora ficou. Ela tá no elevador? Pô, vamos ver lá na câmera. Essa é a menina que tá subindo. Mas não... Mas não tem ninguém. Vem, vem, vem. A gente deixou a casa aberta. A gente deixou a casa aberta. Que fã! Que fã! Meu Deus, eu tô no 10 ainda, a gente falta 4 andares. Eu vou até tirar minha máscara de desespero que eu tô. Ai, não abre logo isso aqui. Você pode ir na frente, só pode ir na frente. Bola, vem. Bola! Eu tô machucada aqui. Beleza, tio? Não entendi nada. Seguinte, eu tenho uma tatuagem. Eu também tenho. A gente tem 3 tatuagens. Na verdade, já falei que eu estou gravando esse vídeo por livre e espontânea pressão. Porque eu não quero gravar. Eu quero gravar. E daí eu tenho que gravar por conta dela. Não, gente. Mas, ó. Eu vou explicar a situação pra vocês. É, a gente fez aqui um tour pelo prédio. E aconteceu de quando nós estávamos subindo, mostrando a escada pra vocês. É, a gente ouviu alguns passos, alguns barulhos. Eu não sei se eu estou gravando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, pelo menos eu vou estar ligando. Pera, pára! Eu vou ficar correndo. Tá correndo? Correndo, mano. Pára! Vamos andar mais rápido! Vamos andar mais rápido! Vamos andar mais rápido. Vamos andar mais rápido. Você será muito mais rápido. Muita, sem relação. O medo. Eu me encostar. Meu Deus. Meu Deus. É... Tô pra você ver. Não é pra gente gravar esse vídeo. Gente, gente. Aí disse a mulher que até viu vultos. Aí eu... Aí beleza. A gente gravou esse vídeo que a gente tinha esquecido. Apareceu no vídeo. A gente tinha ligado umas loucas, menina de medo. Mas pra mim era uma pessoa normal. Não tinha acontecido nada. Aí eu e Manoel estávamos deitadas assim, olhando os comentários do vídeo, no direct. E vocês estavam pedindo muito pra gente ir atrás disso. Olhar em câmera, pedir pro síndico, sei lá, fazer alguma coisa, sabe? Pra ver se era um fantasma ou alguém. Como eu acho? Seja alguém. Não é alguém. Pra mim é alguém. Então a gente vai pegar e falar com o porteiro pra ver se libera as câmeras pra gente. Beleza, tio? Beleza, tia? Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Manoel. E esse é mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Tchuru, tchuru. Tchuru, tchuru. Montudo, tchuru. Bom, a Nicole saiu da prova dela só por mim gravar o oi do vídeo. Eu já terminei a minha, vai lá terminar. A gente Break. Eu combinei gravar a prova. Tá certo aí, Youtuber! Eu combinei com a Nicole que eu vou lá descer, pedir se eu tenho autorização dele. E Nicole já está finalizando a prova dela. Se por acaso ele for autorizar eu subo aqui e chamo ela, eu acho que ela já vai ter terminado a prova, e a gente desce lá olha as cameras daquele dia que aconteceu todo aquele rolê. E outra, se o síndico não liberar de a gente olhar as câmeras, acaba o vídeo grandinho. A gente vai falar, então é isso aí, deixa um like, tchau. O prédio aqui de gente mó chique, eu e Nicole, sai igual, mas não me diga lá embaixo. Não tem negócio. Corte, tô indo. Olha o traje da menina. Toda linda. E o síndico deve ficar me olhando lá de cima. O síndico não, o porteiro. Deve ficar me olhando lá da câmera. Como é que eu vou chegar nele e falar, então, tem uma fantástica na escada, eu preciso ver as câmeras. Eu não sei como é que eu vou perguntar pra ele. Eu vou ter vergonha. Seria só o meu irmão perguntando pra ele. E o medo, gente, o medo. Gente, acabei de chegar aqui embaixo. Vou falar com o porteiro. E eu tô com vergonha, imagina. Tipo, então, eu posso fazer uma assombração nas câmeras, por favor? Ele fala, ah, tá, claro, pode. Oi, Josimar, você tá bem? Eu posso dar uma olhadinha nas câmeras? Acho que é de quarta-feira às seis da tarde. Quarta-feira às seis da tarde? Isso. Tá. Muito obrigado. Gente, Josimar liberou pra mim olhar as câmeras. Peça na felicidade da menina, Eu tô me sentindo mó pá aqui, tipo... Entendeu? Galera, eu vou chamar a minha irmã. Ela tá lá em cima. Acho que ela já deve ter terminado a prova dela. Vou chamar ela pra gente vir aqui ver juntas as imagens de quarta-feira. Eu não quero ver sozinha, porque se tiver alguma coisa assustadora, é com o pé dela. Porque eu falei que não era pra gente gravar esse vídeo que eu tô morrendo de medo. Galera, dá pra ver praticamente o prédio inteiro aqui. Vou lá chamar a minha irmã pra ela fazer as histórias. Prova nossa, caminando junto comigo. E é isso aí, gente. Vou pedir pro Josimar colocar aqui nas imagens de quarta-feira, lá pelas seis da tarde. Que foi o horário que a gente tava gravando aquele vídeo. E é isso aí. Se der alguma coisa de ruim, se der alguma coisa assustadora, é culpa da minha irmã. Já disse. Bom, vou chamar a minha irmã. Como eu já disse, se aparecer alguma coisa de ruim, é culpa dela. Vamos lá. Gente, o vídeo vai dar certo. Estamos liberadas pra olhar a câmera. Eu vou lá chamar a minha irmã. Meu irmão, gente, eu acho que ela tava na última questão da prova dela. E tem tempo, então ela precisou terminar de fazer a prova. Pra ela vir gravar. Então agora eu vou chamar ela pra gente olhar as câmeras juntas, né? O canal é nosso. Mas é mais novo que eu quero, mas é nosso, né? Mas é isso aí, gente. Meu Deus. Meu Deus doido. Eu não quero mais ficar nesse elevador. Tio, vai gravar esses vídeos assustadores? Qualquer barulho, qualquer coisa que aconteça, a gente já fica com medo. Já estamos no andar sete, na metade do caminho. E é isso aí, gente. Tô com medo de medo, mas vai dar tudo certo. Chegamos, agora o quarto precisa abrir. Imagina o lápis da rua, o que isso tá ficando ali. Eu passo vergonha, claro. Não tira ninguém, graças a Deus. Maria Nicole! Onde você tá? Ele liberou. Eu queria que ele não liberasse, pra falar a verdade. Mas ele liberou. Mano, eu acho que... Você me dá pra aula? Ai, sei lá. Então não terminou? Não, foi na hora que eu fiz o quente, não sei se eu soube bem. Põe a máscara. Ele liberou, vamos lá olhar. Só colocar, tipo, eu esperei pra chamar você, pra ele colocar no dia e no horário que a gente tava gravando. Ai, meu Deus, gente. Eu quero que você monta o prédio pra você colocar no dia e no horário. Eu não sei se é de horário, tá bom? É lá pra vocês da próxima que a gente tava gravando. Vem. Cliquei ali no TEC e vamos descer agora, gente. Eu tô morrendo, morrendo de medo. Meu Deus do céu, eu vou dar esse gravador pra fazer os barulhos e se mexe mesmo. Eu tava falando, ó... A gente vai gravar... Para! A gente vai gravar esses vídeos assustadores? Ai, qualquer barriguinha acontece. Gente, eu não tenho medo. Eu juro, eu acho que só vendo pra eu ter medo, porque... Imagina, a gente quer alguma coisa. Imagina se vê a Nicole morrer de medo. Saindo daqui. E agora, Nicole, que já estamos autorizadas. Ah, bê, gente, eu falei que você senta ali naquela cadeira, Nicole. Parece que você é dona do mundo. Vou controlar tudo aqui. Pra mim ser dona do mundo. É, não tô indo. E acabou de subir uma menina lá em cima, lá, pra bater porta. Bater porta? Tô? Agora eu tô. Ela tá no elevador? Pô, vamos ver lá na câmera. Peraí. Deve ser muito legal você que tá controlando a vida das pessoas. Tá, gente, a menina vai chegar. Vamos olhar. Gente, ó, tem várias o quê? Essa e a menina subindo? Mas não... Parece uma cachorra. Nicole. Eu tô com quem tem. Vamos subir. A gente deixou a casa aberta. A gente deixou a casa aberta. A gente deixou a casa aberta. Vai, fecha, fecha, fecha. Mano, será que eu tô fã? Que fã? Que fã? Que fã? Que fã? Que fã? Ela foi revoltada, então. A gente tá retardada. Ela tá de cara com o parente. Agora, a casa tá aberta. Cara, a fã vai chegar antes da gente. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu desespero. Não, Nicole. Ó, tô tremendo. Liga pro pai, Fernanda. Que liga pro pai? A gente tá sozinha. A gente tá sozinha. A menina tá lá dentro. Eu vou pedir ajuda. A gente vai bater ali. Eu vou pedir ajuda. A gente vai bater ali. Ela vai chegar antes da gente. Ela vai ficar lá na casa. Não, se você tirar da nossa, pode gravar. Meu Deus, eu tô no 10 ainda. A gente falta 4 andais. Eu vou tentar tirar da nossa, porque a gente desespera. O que você vai fazer? Ai, gente. Chegou. Ai, eu vou abrir logo assim. Você pode ir na frente. Você pode ir na frente. Ai, eu vou gravar. Ai, eu vou gravar. Ai, eu vou gravar.